Entra aqui e manda, entra aqui e conversa com a galera do YouTube. Quer não? Por que? Agora não, é que nós vamos fazer alguns negócios. Eu também vou gravar. Não quer falar não no vídeo de Lalu? Fala no vídeo de Lalu, Emerson. Olha o pipeiro, pipeiro. Hã? Beijo. Olha o pipeiro. E como se dá agora? Deixa lá. Imagina se tivesse. Ei, meu amor, manda um recado para a galera do YouTube aqui, viu? Quando tem vergonha, tem muita pessoa que pega. Aí, então. Bora hoje. Diz que tem vergonha quando tem muita pessoa, igual eu. Se eu fizer ao vivo também, não sai uma letra. Eu tenho que mandar um semelhão para o canal de Lalu. Está vendo? Tu pediu o quê para o canal de Lalu? Semelhão de like em Lalu. Olá! Por favorzinho. Semelhão é um bocado, né? Nós vamos gravar e soltando pipa. Aham. Nós também vamos divertir muito fazendo essas gravações. Gravação maneira, top. Está vendo? Diz que vai se divertir muito fazendo a gravação maneira e top. Meninos, eu já flagrei. Cardeais, micos. E agora, esse casal, vinte, suval e doce, sossego, vida verde. Admirando os pássaros. Eles estão vendo o cardeal também. Olá, Lalu. Oi. Grava que nós jogamos bola. Viu? Eu não sei a Manu. É o quê, tia? Gravando lá, mas... Estou gravando. Venha pedir like, igual o outro. Pediu logo cem milhões, não foi, tia? Foi. Eita, eu vou ficar pô de rica de like. Olha. Pô de rica. Pô de rica. Oi. Oi, gente. Está bem? Vou tu calmar que nós vamos fazer. Nós vamos deixar... Pronto, vai, Merson. Pronto, pode falar. Como que eu vou lá no meio, é, Merson? Ele chama de Merson. É, Merson, é Merson, mas os meninos chamam ele de Merson. Vai, Lalu. Nome de guerra. Vai, Lalu. Vai, Lalu. Está valendo. Está valendo. Começou o jogo. Olha. Começou o jogo. Como é que diz? Radical do Debeleio. Winsor do Grau. Foi, 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 foi. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, não. Chicar foi uma jogada. Cara. Foi, 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 foi. Não foi, não. Sim. Pegue a esteira e o seu chapéu. Vamos para a praia, Marisabel. Xena, aparece ali no vídeo. Aparece ali. Jânio, você vai fazer um churrasquinho. O feijoada já está pronta. E os meninos estão aqui. Opa! Lala, 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 lala. tantan 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 dá um close ali pra vocês onde achar que não está muito bonito a frente ou o fundo a gente me casa. Ah, mas eu acho ela tão bacana. Ah, que eu tava falando com vocês de uma nova aquisição, eu trarei. A nova aquisição é que tenho que fazer um investimento, já que eu estou não muito feliz com o meu trabalho de concursada, eu quero urgentemente fazer um ganha-pão diferente, diferente e eu vou tentando aqui de blogueira, de youtuber, mas não só isso, eu vou criar animais agora. Vou ver se faço uma sociedade aí com o Genil, o Sariel, porque eu não tô aqui todo dia pra olhar também, né? Aí tem que ser todo mundo ganhando com a nova aquisição, senão não funciona. E aí, quando eu conseguir, eu conto tudo pra vocês, que eu sou mega fuxiqueira mesmo, mas eu sou fuxique da minha vida e o que eu acho que não vai me prejudicar tanto. E eu sempre, eu vou falando assim, não fala antes de fazer, que você não consegue, mas o meu jeito é esse. E... gozada. E deixa eu mostrar pra vocês o que é o problema que deu na árvore lá, viu, gente? Ó... Tá vendo? Ali não é só o pé de mangueira, e se não cuidar vai matar a mangueira, tá vendo? É... São enxertos que os pássaros fazem cocô e acaba que outra planta germina como enxertia e isso prejudica a árvore. No caso, aquelas minhas do túnel verde estavam todas assim. Ele até poderia esperar mais um pouco, mas por causa disso, tá assim. Ele tá deva... tá tirando, porque assim, se ele não conseguir resolver da mangueira, ela se espalha pra outros, tipo assim, é... vai contaminando a roça toda, entendeu? Foi isso que o Genilson me disse. Ai... Por isso que a gente não pode se apegar, né, gente? A nada nessa vida. Tem que ter... amar bastante, curtir bastante, enquanto existe. Igual meu túnel verde, todo dia eu falava, todo dia eu falava, eu filmei, eu guardei pra matar a saudade. E aí um dia ele vira o túnel verde de novo, de boa. Oi? Mano, se... se eu desse replay, eu dei um rolinho de belê, completei. Fiz um gol. Ô, eu perdi o olho no lance. E aqui tá o olho do pai, porra! Diz que fez um gol. Caramba, e eu perdi falando ali, assim, aí, esse negócio de eu dizer assim, que as pessoas dizem, não fala o que vai fazer, que não dá muito certo e tal. Como da casa e outras coisas que eu tentei, eu falei antes. Mas eu continuo falando. No futuro eu quero uma piscina bem linda aqui, ó, nessa regiãozinha por aqui, desses gramados. Não sei, ou por aqui, ou por ali, ó, depois da Moringa aqui. A gente limpa essa área ali, outro gol, perdi. Até cinco! Vencemos! Tenho vontade de fazer, sim, uma piscina ali. Tenho vontade, sim, de... de aumentar nossas aquisições aqui no Vale do Sossego, em todos os sentidos, né? Melhorar a casa, reformar, fazer minha cozinha bonita, né? Que eu sinta prazer de mostrar pra vocês. Quem não quer, né, gente? Mudar sempre pra melhor. Todo mundo quer. Todo mundo sonha. Viu? Viu? Pra acabar. Ele disse, pra acabar, pensemos direto. Ah, pra gente não sentir, tipo, constrangido quando vai mostrar, mas é assim, ao mesmo tempo que eu me sinto, eu não me sinto, gente. Porque, como eu já disse a vocês aí em outros vídeos, a minha vida foi muito pobre. Esse avanço que eu dei aqui pra mim, é como se eu tivesse... É... Fica de olho no lance! Olho no lance! Vou fazer um go-app. Um go-app. Não sei nem o que significa, viu? Assim, perto de tudo isso que eu tô mostrando a vocês, pra mim é uma grande conquista, porque lá no sítio de vovô a gente só tinha... A vontade de desenvolver um dia, né? Tudo era dele e a gente muito, muito pobre mesmo. Pobre de dinheiro, vamos dizer. Porque é isso, era demais. Aí depois eu conheci o Jenilson, trabalhador retado, e nos equilibramos juntos. Ele já sempre teve mais que eu, né? Foi um rapaz que veio. Aí depois a gente pega. Os meninos fez o gol, o contrário. Se o Antônio ver onde a bola foi parar, não vai ser legal. Depois a gente vai procurar e pegar. Então... Mas tem que ter cuidado pra não se rasgar. Espera aí. Ah, o menino vai lá. Cuidado, viu, tia? Calma, tia. Então, olha lá, meu marido, né? Ele sempre teve uma vida melhor que a minha. Tipo, ele... O pai dele era mais bem de vida que o meu, essas coisas. Mas só que ele só herdou do pai o ano de... Acho que 2020, 21, por aí foi que o Jenilson foi... Tem herança, nunca mexeu nisso. Então, o que nós temos, eu e ele, foi nosso trabalho juntos, os dois. E a herança, ele tem... Tá lá no sertão, nunca mexemos. Isso eu não faço nem questão de falar. Mas eu quero dizer assim, que ele já era mais equilibrado que eu. Porque tinha pais... Os pais tinham fazenda, tinha gado, tratou. Eram bem de vida. E o meu pai, bem pobrezinho. Mas hoje em dia, a conquista que eu tenho... Tudo isso que eu tenho, é... Eu me sinto multimilionária. Eu sei que tem jeito que vai até rir, mas eu me sinto. Me sinto rica. Eu tenho gratidão. Mas isso não me faz parar de querer mais. Eu quero uma casa de praia um dia. Eu quero... Eu quero poder viajar, ver minha família mais vezes, que eu só fui no Pernambuco em 88. Eu não viajo muito, porque não tenho condições financeiras. Se viajar muito, falta. Como eu já disse a vocês, falta para outras coisas. Enfim, trabalhamos muito. E qual é o meu pensamento? De enriquecer mais mesmo. De ter mais dinheiro. De ter mais condições financeiras. De ter um carro melhor. De poder ir na praia pelo menos uma ou duas vezes no ano. De poder ajudar meus filhos. A se desenvolver também. A ter as coisas deles. Essas coisas que todo mundo quer. Se eu não conseguir, não vou morrer por isso, né? Mas é meu sonho. Estou trabalhando em prol disso. Também fico triste porque eu fiz uma faculdade onde a gente fica quatro anos pelejando. Aí se forma. E eu nunca corri atrás para ganhar como professora, pedagoga. E estou ganhando muito pouco. Só um salário mínimo. Porque eu fiz o concurso para serviços gerais. Na época eu não tinha pedagogia. Agora eu tenho. Mas nesse sentido eu ainda não botei em prática, né? Não ganho. Com minha formação. Mas isso também não me dá desespero. Porque era um sonho e eu realizei. Eu sou pedagoga. E eu quero ser filósofo. Quero ser psicóloga. Tudo isso eu ainda quero ser. Mas de quando eu formei para pedagoga. Já tinha dado tempo para eu fazer essas duas faculdades que eu tenho vontade. Mas cadê, ó, o tostão, né? Cadê? Vontade tem muita, mas o tostão está fraco. Por isso que eu ainda não fiz essas duas formaturas que eu sonho também. Eu acho que não se deve pensar em parar de estudar. Você tem que estudar o tempo todo. E eu não estou parada não, viu gente? Eu leio os livros que advogado lê, que médico lê, que engenheiro agrônomo e ambiental e tal. Eu leio. Minha filha fez o curso. Eu aproveito e leio com ela, converso com ela sobre... Às vezes eu não sei falar muito da natureza para vocês. Mas eu sei mais ou menos o respeito que tem que se ter à natureza, né? Às plantas, aos animais, à biodiversidade, né? Para que mantenha um equilíbrio bom, ecologicamente correto. Então é isso. É o respeito e o amor sempre, gente, né? Onde tiver respeito, amor e consideração. Tanto o lugar que você vive, como as pessoas, você tem... Você sabe muito. Você sabendo isso, você sabe bastante. E é isso, gente. Os meninos conseguiu resgatar a bola. Já estão brincando de novo e eu aqui batendo papo. E deixa um like para a Luzinha. Deberê ganhou. Se puder gostar, comente. Faça comentários. E de tarde vai ter, ó... São Paulo contra o Corinthians. Ih, é. Aqui, ó. Aqui, ó. O capa aqui já está livre. Para não jogar aqui. E, ó. Bola 1,80 aqui, ó. Manda para ver. E diz de quem é. Davi deixou na rua. O vizinho foi levar lá em casa. Eu sei de quem é, mas eu trouxe emprestada. Já que estamos falando de bola. Vai com a dona Veja. Ai, lá vem Tete. É, bora, vai vir. Lá vem meu moleque. Eita, vai aqui. Ele estava jogando até agora, vó. Ok. Ele estava jogando até agora. E eu estava filmando. Aí você já chega mandando? Não pode, não. É, bora fazer outro canal? Carlinhos leis. Bora lá. Ah, não. Pronto. Então, a galera vai ficar jogando. Eu já conversei demais. Peço a vocês que comentem, compartilhem. Deixem o like, né? Sem leite do dia. É, né? Ou tu joga ali, ó. Ou tu joga ali e já. E nós vamos fazer um episódio só mais tarde. Ó, e o próximo episódio só mais tarde. Que o de Belê disse. É o Emerson. Quem é esse maguelo, vó? Quem é o maguelo de vó? Fruta. Aproximei demais, não foi? Não, eu estou aqui me de fruta. E eu sou o tipo de árvore. Não é, né, amor? Não, não é, amor? E são os meninos perigosos. Esse ali é o Railan, que sempre esteve nos meus vídeos, desde o passado. Dá um joinha aí, Railan. Aí. Ali é o Jão Balão. Jão Feijão. Oi, Jão Balão. Cadê o Feijão? Ah. Tchau.